O DJ a ser feito Vai te passar a vitão Vai te passar a vitão Havaianas, branco, rodapé Chamaram a atenção dela As unhas feitas sem cabeça Com o sol te caindo, amostrando a cueca Eu passo, elas ficam instigadas Eu passo, ela fica excitada Não pode me ver passando na rua A minha olha como uma cara de safada Mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque tu não tá de olho no meu corpo pirado Tu tá de olho no meu pau Mulher não me leva mal 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 Mulher não tá de olho no meu corpo pirado Tu tá de olho no meu pau Mulher não me leva mal Mulher não me leva mal A mulher não me leva mal, a mulher não me leva mal Toda vez que você goza a mulher fico satisfeito Esse é meu objetivo e o trabalho tá sendo feito Aí mulher tu já subiu no meu conceito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro Te dou só linguadinha e tapar a cara e chupar o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico contente quando tu goza primeiro É tapar na cara, tapando a bunda e chupando o peito Eu fico contente quando tu goza primeiro Eu fico patente quando tu goza primeiro O DJ é servidor Vai te passar a visão Vai te passar a visão